E aí galera, tudo tranquilo com vocês? Eu espero que sim. Já faz um tempo que a gente não traz overviews de gabinetes da NZXT, e quando eu digo um tempo, é coisa de anos mesmo. Então, pra gente dar uma renovada em algumas opções da marca que já trouxemos aqui no canal, hoje vamos dar uma olhada no NZXT H510, sendo uma das opções mais em conta da marca que a gente encontra no nosso mercado. Mas antes de começar, caso você seja novo por aqui, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, porque a gente traz conteúdo sobre tecnologia de forma direta e simplificada toda segunda, quarta e sexta-feira. E pro pessoal que quer ficar atualizado, aos domingos temos o Pipoca News com as notícias mais relevantes da semana no mundo da tecnologia. Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo! Potencialize a sua skill da maneira correta. Conheça a mais nova linha de periféricos exclusivos Infernal Dragon. Mouse com sensor topo de linha e switches ópticos que acompanham no mouse e teclado. Conforto extra garantido pelo apoio de pulso macio. Mouse e pad estendido com borda costurada. E gabinete topo de linha que comporta qualquer hardware. Quer saber mais? Veja o link na descrição. Dando uma olhada de forma geral pro H510, é nítida a qualidade premium que a NZXT coloca nos seus produtos, como a pintura, qualidade do material, e a chapa do gabinete ser mais grossa com 1,2mm, que ameniza as vibrações dos componentes do PC. Pois essas pequenas vibrações podem criar micro rachaduras nas soldas do hardware ao decorrer dos anos. E analisando o suporte para alguns componentes começando pelas fãs, na parte traseira do gabinete é possível colocar uma fã de 120 ou de 140mm, e na parte superior também temos este mesmo suporte para uma única fã também. Inclusive, nesses dois slots já vêm pré-instaladas duas fãs de 120mm, que devem fazer bem o seu papel no fluxo de ar. Além disso, pra gente ter uma ideia mais ou menos de como vai ser o desempenho dessas fãs, vou adicionar mais alguns testes, que iria explicar melhor depois que a gente passar por todos os detalhes deste gabinete. E finalizando a parte traseira do H510, temos os sete slots de expansão padrões dos mid-towers, mas no caso deste gabinete aqui, eles são reutilizáveis. Outro detalhe diferente dele é a sua tampa frontal, que é fixa com um design fechado que possui duas aberturas para o fluxo de ar, uma na parte lateral e outra na inferior, sendo que as duas possuem filtro de poeira removível de boa qualidade. Além disso, nas suas tampas laterais, encontramos os parafusos de dedos, que são aqueles que ficam presos às tampas, e do lado do vidro temperado, temos apenas um parafuso para fixação, com duas bolinhas de borracha que seguram o vidro também. Agora na parte superior com as conexões do painel frontal, temos um plug P3, que é aquele que faz tanto papel de entrada e saída de áudio, power, e duas portas USB, uma 3.2 normal e a outra do tipo C. Mas antes de se preocupar com a questão da porta P3 para o áudio, fique tranquilo que a NZXT adiciona um splitter para as conexões P2 nos acessórios. Inclusive, caso você queira saber mais sobre as diferenças das conexões dos headsets, seja lá P2, P3 e USB, é só clicar no card aqui em cima. E uma observação importante, caso você queira desfrutar da conexão USB-C, é necessário verificar se sua placa-mãe tem esse tipo de suporte, já que é um plugue que encontramos em opções mais topo de linha. Mas nada que um adaptador não resolva essa questão. E para terminar toda essa parte externa, esse é um gabinete relativamente maior do que outras opções Midi Tower, sendo algo bem semelhante ao Argo Z4 Elite e o Talos Z2 Elite, que fiz análise recentemente aqui no canal. E eles são menores do que o Strafe Infernal Dragon, já que ele é o que chamamos de Midi Tower Full ATX. Agora, dando uma olhada na parte interna, começando com o suporte de placa-mãe, ele suporta modelos do tipo ATX, Micro ATX e Mini TX. E nessa parte eu queria dar um ponto positivo para a NZXT, já que ela adiciona no conjunto de acessórios um suporte para fixar os espaçadores na placa-mãe com o uso de uma chave Philips, que pode ser uma mão na roda na instalação. Além disso, outros acessórios que acompanham com o gabinete são alguns parafusos, várias presilhas de nylon e um extensor das conexões do gabinete. Agora, pulando para a questão de refrigeração, começando com os air coolers, temos uma folga de 165mm para o heat sink, que com certeza vai comportar várias opções que encontramos no mercado. E para os water coolers, é possível optar por opções de 240mm ou 280mm na parte da frente e de 120mm na parte traseira. Mas caso você for completar o airflow do gabinete com apenas as ventoinhas, é possível colocar duas fãs na parte frontal com o modelo de 120mm ou de 140mm. E dando uma atenção para a placa de vídeo no gabinete, a dimensão máxima de seu suporte é de 381mm, que deixa uma folga muito tranquila para a nossa 5700 XT Ride Devil, já que ela é consideravelmente uma placa grande com 300mm de comprimento. Agora, indo para a parte de trás, o H510 entrega um bom espaço para a gente dar aquela organizada nos cabos, com destaque para as várias guias que vão ser de grande ajuda na hora de fazer aquele cable management e é possível removê-las caso desejar. Outra coisa que ajuda também a esconder um pouco os cabos é a faixa em vermelho com a logo da NZXT, que tem outro propósito também, que é disponibilizar suporte para reservatórios de water cooler custom com até 150mm de altura. E na questão do armazenamento, temos uma gaiola ajustável e removível, sendo algo bem bacana caso precise de mais espaço para os cabos da fonte, e ele suporta até 3 HDs de 3,5 polegadas. Além disso, temos mais dois suportes para SSD SATA ou HD de notebook, que é possível fixá-los nos pequenos furos que encontramos no PSU Cover, disponibilizando mais versatilidade na hora de organizar o setup. E na questão das fontes, ele disponibiliza suporte a opções ATX e traz um excelente espaço para os cabos e um filtro de poeira de fácil remoção no estilo gaveta. Agora que já vimos aqui os detalhes do H510, vamos para os testes e ver o desempenho dessa belezura aqui. Mas antes da gente começar, quero relembrar que usamos o pad térmico CarbonAlt da Thermal Grizzly ao invés de pasta térmica para termos um teste mais fiel para os diferentes gabinetes. E nos softwares, usamos o Cinebench R23 para estressar a CPU e o 3D Mark Fire Strike para GPU e SSD e que vamos utilizar três configurações para os testes. A primeira é utilizando apenas as fãs pré-instaladas que acompanham com o produto, servindo como exaustores, para a gente ver se o desempenho deles refletem a qualidade do gabinete. O segundo é adicionando mais duas fãs F009 da Redragon na parte frontal como entrada de ar e a traseira e superior como exaustores, completando todos os slots de ventoinhas do gabinete. E o último é utilizando apenas as fãs da Redragon com o modelo que citei agora há pouco, com a mesma configuração do fluxo de ar para a gente ter uma comparação das ventoinhas pré-instaladas. Então, com o nosso primeiro teste com a CPU simulando a frequência boost de nosso processador com 4.2 GHz e 1.24 de voltagem, obtivemos os seguintes resultados. Usando apenas as fãs pré-instaladas, tivemos a temperatura máxima de 66 graus. Em seguida, no próximo cenário, adicionando mais duas fãs na parte da frente, houve uma pequena redução tendo máxima de 65 graus. E na nossa última configuração, atingimos a temperatura máxima de 68 graus, mostrando que as fãs pré-instaladas fazem um ótimo serviço no fluxo de ar do gabinete. Agora, continuando com o segundo teste para dar uma olhada na temperatura do GPU e SSD, tivemos os seguintes resultados. No primeiro cenário, utilizando apenas as fãs pré-instaladas, alcançamos a temperatura máxima de 55 graus para a GPU e 35 para o SSD. Na segunda situação, adicionando mais duas fãs na parte frontal, o resultado ficou com máxima de 54 graus para a GPU e 34 para o SSD. E na última configuração, obtivemos a temperatura máxima de 59 graus para a GPU e 39 para o SSD, reforçando ainda mais a qualidade das ventoinhas pré-instaladas. Agora, com a questão do ruído, no nosso primeiro cenário, utilizando apenas as fãs pré-instaladas, obtivemos a média de 49 decibéis. E quero lembrar que a gente deixou desse milímetro com uma distância de 30 cm do gabinete, com todas as fãs em 100%, e que a gente deixou o gabinete totalmente fechado. E na segunda configuração, adicionando mais duas fãs na parte da frente, não houve um aumento significativo no ruído, se mantendo novamente na média dos 49 decibéis também. Já no último cenário, houve uma pequena redução no ruído, atingindo a média de mais ou menos 48 decibéis, mostrando que é um gabinete que isola bem o barulho, graças a seu design com poucas aberturas. Então, pessoal, deu pra ver que o NZXT-H510 é uma excelente opção, com destaque para as guias na hora de fazer o cable management, fãs pré-instalados de ótima qualidade, acessórios que vão ajudar na usabilidade, e design minimalista e robusto ao mesmo tempo. Assim sendo, se você estava procurando um bom gabinete para fazer aquele upgrade, ou já para montar o seu primeiro setup bem top, fica a nossa recomendação para o H510, que com certeza vai fazer muito bonito. E é praticamente isso, galera. Agora eu vou deixar vocês com o meu cordial adeus, não se esqueçam de deixar o like, de se inscrever no canal clicando na bolinha aqui no canto, e claro, deixe um comentário para interagir com a gente. Vejo vocês no próximo vídeo e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho